Meu caro ouvinte, hoje eu escrevi um artigo comentando o decreto de reativação da empresa Telebrás no bojo do Plano Nacional de Banda Larga. Eu quero aqui comentar porque é um assunto da maior importância. O final do governo Lula, especialmente nos últimos dois anos, tem sido marcado por uma guinada muito forte à esquerda. E essa guinada tem alguns marcos simbólicos. Um foi a COFECOM, outro foi o Plano Nacional de Direitos Humanos e agora, para complementar, nós temos essa tentativa de ressuscitar o monstro que parecia enterrado. Não podemos esquecer também o périplo internacional do Lula, adulando o Irã e servindo de porta-voz e de protetor dos planos de guerra atômica que o ditador iraniano mantém em curso. Então, voltando ao ponto do Plano Nacional de Banda Larga, o que significa isso? Na verdade, é uma tentativa do governo de simplesmente intervir no mercado que está suprido por empresas competentes, que dominam tecnologias e que tem feito um trabalho progressivo de atendimento à demanda nacional. Tudo que está no preâmbulo do decreto como justificativa para intervenção governamental não passa de desculpas. Nós sabemos que o compromisso do governo Lula com as pessoas menos favorecidas é puramente retórico. Se quisesse ajudar essas pessoas a terem banda larga em maior escala e mais barato, usaria o fundo específico criado para isso, para subsidiar e para prover pelo instrumento de mercado a infraestrutura não está ausente. Mas não é isso que eles querem. O que eles querem é o de sempre. Cargos. Boquinhas. Eles querem acomodar a companheirada, a curriola em cargos antes do governo Lula ser alçado do poder que parece ser o cenário mais provável. Então, não vê-los enganar. O que eu gostaria de ver é uma reação afirmativa do setor contra o governo. Mas isso a gente não vai ver. Não é da nossa índole empresarial algo desse tipo. Infelizmente. A covardia faz parte da história.